Frases super motivadoras de Bob Proctor Não espere um bom dia. Faça um. Você é o único problema que terá, e também é a única solução. Imagine vivendo uma vida de abundância e é isso que você vai atrair. Sempre funciona para todos. Uma das coisas que separa as pessoas bem-sucedidas de todas as outras, é que as pessoas bem-sucedidas agem. Riqueza não é sobre o que você tem. É sobre quem você é. Você pode ter, fazer ou ser o que quiser. É uma escolha, e a escolha é sua. Você tem que colocar seu sonho em primeiro lugar, e fazer dele a sua vida. A lei da prosperidade é a generosidade. Se você quer mais, dê mais. A única competição que você enfrentará, é a sua própria ignorância. Disciplina é dar uma ordem a si mesmo, e a colocar em ação. Você pode ter o que quiser. Você apenas tem que decidir o que quer, e fazer o que for preciso para conseguir. Esteja ciente do que está acontecendo ao seu redor. Assuma o controle do que está acontecendo dentro de você. Quando você mentaliza sua meta já concluída, você muda sua mente para a frequência que contém a maneira, pela qual ela será atraída por você. Se você sabe o que fazer para chegar ao seu objetivo, não é um objetivo grande o suficiente. Você é o único problema que terá e é a única solução. A mudança é inevitável e o crescimento pessoal é sempre uma decisão pessoal. Envolva-se pessoalmente no seu sonho e faça dele uma prioridade, caso contrário, ele nunca se tornará realidade. Tanto a fé quanto o medo, exigem que você acredite no que não pode ver. A escolha é sua. Seu mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior. O que acontece por dentro, mostra por fora. Nenhuma quantidade de leitura ou memorização o levará adiante na vida. O que importa é compreender e aplicar o pensamento sábio. As pessoas de sucesso decidem como vão viver. Elas não são vítimas das circunstâncias. Nos momentos bons e ruins, elas sabem para onde estão indo e que chegarão lá. E se este conteúdo fez sentido para você e te ajudou a ser melhor, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado pelo YouTube, a cada novo vídeo publicado. Para você continuar assistindo e complementar o assunto de hoje, deixei um card logo aqui acima com um vídeo de outra grande personalidade. Deixe uma sugestão, pois o próximo vídeo pode ser inspirado no seu comentário. Você que ficou até o final, acabou de ganhar um presente. Para acessar e conferir, é só clicar no primeiro link da descrição. Obrigado por sua presença, fique com Deus e até o próximo vídeo.